Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do Gui, muito bem, estamos então mais um dia, camarão da SSV8, então pra vocês, com vocês, rapaziada Rapaziada, tão falando que a buzina tá muito baixa, não sei porquê, eu já falei né, a GoPro ela aparece menos, né, realmente não aparenta tanto quando você dispara a buzina Por quê? Porque a buzina é direcionada pra frente, então hoje a gente vai perguntar pro melhor cara que eu posso perguntar isso, rapaziada Eu vou perguntar pro melhor, melhor que ele, não vai ter, e vamos ver o que que ele vai achar dessa buzina de navio, rapaziada Está forte ou não está? A gente vai ouvir agora do melhor cara que poderia me falar isso Vocês tem que botar uma buzina de navio na viatura, ia ser legal, mano Já viu uma? Já viu uma buzina de navio, não? Já viu aí, ó É forte? Valeu, bom serviço, fio, fica com Deus Falei, ele já viu e falou que a minha é boa, eu tô falando, rapaziada A buzina tá boa, rapaziada, aqui vocês não escutam tanto, é claro, porque o negócio tá pra frente, mas o negócio é bom, aí sim, boa, fio Entrou na graça, eu acho legal isso, cara, porque pega aí um policial bravo, o cara vai ficar putão, vai ficar bravo Não, aqui pelo contrário, é quem entrou na graça, eu gosto disso, legal, legal, gostei, parabéns E é isso aí, rapaziada, o vídeo curtinho hoje, tamo junto, espero que tenham gostado do vídeo, então Se gostaram, então cliquei em gostei, se inscrevam no canal se não for inscrito Tá forte a buzinona, fio Fica aí com Deus, valeu, forte abraço, é nóis, gente, tamo junto, até a próxima, valeu Tchau